A prévia da população das cidades mineiras divulgada pelo BGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base nos dados coletados pelo Censo 2022, é de 207.750.291 habitantes. No Vale do Aço, o total da população da região metropolitana caiu aproximadamente 16%. Os dados completos deverão ser divulgados somente em março, com correções mais precisas. Mas vamos repercutir aí a população do Vale do Aço. As estimativas da população por município são entregues pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União todos os anos. A informação é utilizada para o cálculo da repartição do FPM, Fundo Nacional de Participação dos Municípios, e impacta diretamente na arrecadação de impostos. De acordo com o levantamento do Observatório das Metropolizações Vale do Aço, o total da população no Vale do Aço caiu 16%, se comparado às estimativas divulgadas pelo IBGE em 2021. De acordo com os cálculos, Ipatinga apresentou redução de 21% no número de habitantes, em comparação com 2021. Pela nova estimativa, Belo Oriente reduziu em 19%, Timóteo em 15% e Coronel Fabriciano em 13%. Então, pode ter havido uma superestimação do tamanho das populações dos municípios, no que o IBGE agora, com a coleta, com visita residencial, fez um ajuste. Só que ele fez um ajuste para baixo muito forte, e isso pode estar relacionado exatamente à qualidade do dado que a gente tinha. Quer dizer, as estimativas que o IBGE fazia, por mais que seja baseada em uma metodologia internacionalmente aceita, com confiabilidade, com qualidade, mas dada a qualidade ruim da base de cálculo, dada a distância do último censo, os resultados dessas estimativas não apareciam com tanta precisão em comparação com a realidade. Contrariando os resultados dos municípios do Vale do Aço, Santana do Paraíso viu a população aumentar em 3%. No colar metropolitano, a população de Marliéria cresceu em 14%, de Iapu, 9% e Córrego Novo, 7%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Com a nova atualização, a população da região metropolitana do Vale do Aço caiu para 422 mil e 684 habitantes. Mas o número da população pode ser maior. Isto porque os dados completos do IBGE deverão ser divulgados somente em março, com correções mais precisas. Os resultados definitivos serão divulgados com muito mais cuidado. O IBGE divulgou um resultado mais corrido, porque ele teve que cumprir uma exigência de força de lei. Antes que os resultados finais sejam divulgados, haverá uma etapa de crítica criteriosa dos dados, de imputação, de exame cuidadoso de não-respostas. Ou seja, o IBGE vai procurar identificar se a resposta recebida pelo recenseador é confiável, e vai procurar corrigir quando essa resposta não for confiável. E no caso de ausência de resposta, ele vai utilizar uma metodologia para colocar a resposta que faltou no lugar. Então, o dado final, ele passa por um tratamento muito cuidadoso antes de ser divulgado. Normalmente, ele é diferente dos dados da divulgação preliminar. Normalmente, as populações são corrigidas para cima, em situações como essa. Já aconteceram situações anteriores de divulgação preliminar de população de censo demográfico, em que a população foi divulgada para baixo em relação ao resultado final, porém não com tanta diferença e não com uma quantidade tão grande de municípios como aconteceu dessa vez. É, e tem a nossa região aqui, manda muita gente para o exterior também, né? É, é, demais. População do Vale do Aço caiu a nossa também aqui. Vamos aguardar o censo.